Uma das formas mais fáceis de automatizar sua casa é instalando plugs inteligentes nos aparelhos domésticos que você mais usa. Eles permitem ligar ou desligar diversos aparelhos da casa usando apenas o comando de voz. Mas antes, você precisa verificar se a marca do plug inteligente é compatível com a Alexa. Feito isso, você deve entrar no aplicativo do fabricante do plug e fazer a primeira configuração, conectando o plug ao Wi-Fi e depois o inserindo na tomada. Aí então você pode partir para a configuração final no aplicativo Alexa. Abra o aplicativo Alexa. Clique em Dispositivos, depois no símbolo de mais no canto superior direito e em Adicionar dispositivo. Depois clique em Plug. Selecione a marca do fabricante e siga as instruções na tela. Agora você já pode começar a usar. Só não esqueça de nomear o seu plug para o utensílio que você está utilizando para que fique mais fácil na hora de ativá-lo. Já imaginou fazer seu cafezinho de manhã apenas falando Alexa, liga a cafeteira? Ou ligar o abajur apenas dizendo Alexa, liga o abajur? Com o plug inteligente, você pode ligar e desligar seus eletrodomésticos à distância por comando de voz, abajur, ventilador, cafeteira, repelente de tomada e muitos outros aparelhos. Instale plugs inteligentes nas suas tomadas e comece a transformar sua casa em uma casa inteligente, de forma rápida e sem fazer muito esforço. Quer mais uma dica? Já pensou em usar seus plugs inteligentes para que eles liguem suas luzes automaticamente ao pôr do sol? Escaneie o QR Code e ative essa rotina.